O Contraponto está de volta para o quarto e último bloco de hoje. Um dos assuntos que foram badalados recentemente pela imprensa é o que está se chamando de uma política externa alternativa que está sendo desencadeada pelo Brasil e que foi coroada agora com essa reunião do BRICS, que acabou com o anúncio da fundação de um banco do BRICS, que seria a espécie, a imprensa brincou, que é o FMI do BRICS. Nós estamos aqui com a professora de economia, Verlaine Aragão, não poderíamos deixar de falar sobre esse assunto. Pensei que a gente vinha para cá para falar sobre outros assuntos. Ah, mas a gente aproveita, né, Verlaine? Falamos já de outros, mas desses também. E essa política externa alternativa, é isso mesmo? Olha, nós temos aí cinco países, cinco nações que têm um peso muito importante. São cerca de 40% da população mundial e cerca de 20% da riqueza do mundo. Então, isso é muito representativo. Visto sobre essa perspectiva, o que é que nós temos? Nós temos aí um contexto em que os Estados Unidos deixam de ser, de polarizar essa hegemonia no mundo, no momento exatamente em que o FMI e o Banco Mundial estão sendo colocados em chat. Há uma crítica em termos de governança, né, há sempre americanos na chefia dessas instituições. A criação de um banco também vai mobilizar uma monta de recursos considerável, é algo também bastante significativo. Eu recebi um e-mail ontem, inclusive, de uma colega do departamento, ela está trabalhando no BNDES, junto com o Luciano Coutinho, presidente, e ele esteve, estava em Paris e fez uma palestra sobre o BNDES. Ou seja, o Brasil, nesse contexto, de Rússia, China, África do Sul... Índia e Coreia. Índia. Acaba tendo um, vamos dizer assim, um histórico muito interessante, porque o BNDES é um banco de desenvolvimento de décadas, né, então, tem um papel importante na condução, na promoção das ações que irão orientar esse banco de desenvolvimento. Então, é interessante porque a gente tem cinco países com... e que tem em comum exatamente esse peso em termos da população, em termos de riqueza, de produto, mas são países que guardam também muitas diferenças, né? Se a gente for pensar a Rússia, a China, Brasil, diferenças culturais, a história política, econômica, e aí é interessante observar em que medida, em termos de geopolítica e em termos de forças econômicas, como é que isso vai se constituir frente aos Estados Unidos de um lado e frente à própria União Europeia, né, que passa por uma crise. Então, eu não diria uma política externa alternativa, mas uma política externa que vem exatamente do peso desses países e da força que eles representam hoje na economia mundial. Olha, convidando o Guga e o João Brasileiro para a conversa, eu destaco duas questões positivas do meu ponto de vista nessa iniciativa do Brasil e do BRICS. Primeiro, é nós termos no mundo um movimento de países não alinhados inteiramente aos Estados Unidos. Me parece que isso é bom para a pluralidade do planeta. E segundo, é que o Brasil faz um link interessante. O Brasil está no BRICS e lidera a América Latina, né? Inclusive, no encontro recente, houve a participação dos presidentes latino-americanos. Depois desse momento, assim, que louvamos, né, esse momento da política externa brasileira, vamos citar também, vamos comentar que este mês de julho, infelizmente, foi um mês também de muitas despedidas, né? Pessoas do mundo da arte, várias pessoas importantes e marcantes do mundo da arte se despediram dessa nossa vida breve. Mas vamos destacar dois que têm mais afinidade, mais proximidade cultural conosco. João Baldo Ribeiro, uma pessoa que já foi dita aqui, o João Brasileiro já comentou, alguém que tem uma história literária e até uma história de vida, né, muito ligada ao estado de Sergipe, e Ariano Soassuna, que é um ícone da cultura nordestina. Nós temos aí um pequeno depoimento do Ariano Soassuna. Vamos assistir para depois ouvir as considerações dos nossos contrapontistas. O presidente de Portugal, que era Mário Soares, nessa época, me deu, com o meu coração lá, uma medalha chamada Medalha do Infanto do Henrique. E ele ia ao Recife e resolveu me entregar lá. Aí, na cerimônia, eu recebi o convite, o convite para ir para essa cerimônia, onde ele ia me entregar a medalha. E embaixo tinha escrito, traje, esporte fino. Eu falei, meu Deus, o que diabo é esporte fino? Eu não sou muito esfariado dessas coisas. Aí, eu imaginei o seguinte, eu digo, eu vou com a camisa, o casaco preto, da academia, que vai ser responsável pela finura. E o time, o meu time, o meu time, lá em Pernambuco, é o esporte. Aí, e as cores dele são preta e vermelha. Aí, eu disse, eu, aí pedi a Zé, ela me arranjou a camisa vermelha, ela arranjou, viu? Eu aí fiz esporte fino. É, é só que eu estava aqui. Então, eu coloco, além de me disfarçar de Ariano Soassuna, eu coloco também para homenagear. Quando eu estou achando que o público é um público distinto, fino, eu boto o esporte fino. Vim hoje, esse esporte fino, para homenagear vocês. Sempre muito bom ouvir Ariano Soassuna. Os contrapontistas riram aqui, porque o Ariano, inclusive, tinha essa capacidade de falar sobre temas importantes, graves, mas de uma forma que sempre arrancava sorrisos da plateia. Olha, do meu ponto de vista, já deixo aqui o abraço do contraponto para João Ubaldo Ribeiro, para Ariano Soassuna. Sei que os contrapontistas vão falar de outras pessoas, né? Importantes também que deixaram essa existência nesses dias. Agora, me parece, eu destaco, que uma questão que me chamava muito a atenção, no Ariano Soassuna especificamente, é que, independentemente de concordar ou não com o que ele dizia, mas o Ariano dizia. O Ariano não era um palestrante, um homem de meias palavras. Eu acho que isso é importante. Você dizer a sua opinião, não precisa que as pessoas concordem, mas que você a tenha. E não se acovarde tanto. É que muitas pessoas, às vezes, falam por horas e é difícil entender o que foi dito. Isso não cabe para o Ariano. Ele dizia sempre palavras muito diretas nos seus comentários. Agora eu abro aqui para os contrapontistas comentarem, fazerem seus comentários sobre essas figuras iluminadas que enriquecem tanto a vida e essas que nos deixaram recentemente. O brasileiro é um poeta, né? Além da contribuição à cultura, à literatura, a outra grande contribuição de Ariano é a bandeira da cultura brasileira e nordestina. Como ele dizia, eles radicalizam por um lado, eu radicalizo por outro para ver se a gente chega no meio termo. Então, nós, quem tem 50 anos hoje, por exemplo, acompanhou o que era 30 anos atrás, a invasão cultural massificante da música exclusivamente americana nas rádios brasileiras na época da ditadura militar. Por que não a música do Egito, a música da Alemanha, a música da Espanha? Porque só a música americana, tão massificante, ocupou a programação de rádio nos anos 80, 70, especificamente 80. O próprio Ariano dizia antes eles mandavam tanque de guerra e navios de guerra. Hoje basta mandar a sua cultura para dominar a gente. Então, é uma forma sutil de dominação, portanto, ele era também político, no sentido mais amplo da palavra e, realmente, um homem de um senso de justiça muito grande. Porque quando ele dizia assim, eu não vejo diferença entre a cultura erudita e a cultura popular. Existem produções eruditas boas e ruins, existem produções populares boas e ruins. Mas a diferença não é porque um erudita é de um nível alto e outro é popular e de um nível mais baixo. Então, esse senso de justiça e essa bandeira que ele levantou, tudo isso nos faz crer que ele deixou um legado muito grande para todos nós e que, nesse momento que ele parte para essa dimensão que nós desconhecemos, nós desejamos que, seja como dizem os chineses, que a morte seja o segredo dessa vida. após as filosofias de um brasileiro, vamos escutar Verlaine e Buda sobre essas figuras. Eu acho que, como você falou, que ele não é homem de meia palavra, mas na minha pequenez, eu acho que até meia palavra de Ariano Suassuna estava suficiente para mim. Basta isso. Agora, você também ficou triste com a partida não só de Ariano, porque você também tem um pé no blues, no rock and roll e tem outra figura que deixou triste. O albino, Johnny Winter, faleceu aos 70 anos e tal. Esse ano foi um ano de muitas perdas. Então, Celso Busboy, sabe? Então, muita gente assim que a gente se derruba em Alves. As perdas fazem parte. João Baldo, né? João Baldo Ribeiro. Mas esses caras... O Albuquerque está ganhando. Eu vou pedir a vocês um minuto de silêncio, digamos assim, uma parada, porque o nosso tempo está chegando ao fim, mas vamos escutar Verlani, a quem não foi dada a palavra neste bloco. Verlani, tem alguém desses aí que você destaca? Eu fico muito comovida no Facebook, eu costumo expor isso. Muito comovida quando um escritor, um poeta, morre. Eu sempre fui muito afetada pela palavra, né? Então, e pensando assim, nós tivemos a passagem de indivíduos que foram testemunhas do século XX, um século importante. Com a formação humanista muito sólida, né? Eles vivenciaram um período da história da humanidade com transformações incríveis. Eu penso, né? Aquilo que se iniciou na Revolução Industrial tem incriminância no século XX. Quer dizer, é o avanço do capitalismo com todas as suas contradições, com a repercussão em todas as áreas. Ele, quando trata da cultura de massa, ele vai para além da indústria cultural. O radicalismo dele promove exatamente um... perceber isso, né? Ele vai para além da dicotomia. Ariano Suassuna. Ariano Suassuna, como o João falou. Mas, de uma forma geral, quando me refiro a poetas e escritores, a esses indivíduos que viveram esse século tão importante e que tem na sua obra e na sua formação uma leitura muito peculiar porque viveram isso, né? Então, quando eu penso e agora que eu sou mãe, quando eu penso no meu filho e me sinto na obrigação de poder mostrar essas obras para ele, é que nós estamos perdendo também uma capacidade de contemplar e de olhar o mundo que, dado o nosso contexto, dado o que nós estamos vivendo hoje, dificilmente a gente vai reconstruir, recompor. Então, eu fico muito com esse sentimento, que a gente está perdendo algo que diz respeito a um período da história que vai ser contado, vai ser visto agora, inclusive a partir da obra desses autores, mas a presença física deles era muito importante, né? Ouvir a Ariano... Faz falta, não é? Ouvir João Baldo falando, eles têm um jeito de estar no mundo muito peculiar, que tem a ver com todo esse invólucro, com toda essa história, com todo esse testemunho que eles representam. Verlaine, eu acredito que, como sempre foi, outras figuras iluminadas continuarão surgindo e encantando a todos nós. Olha, o Contraponte está chegando ao fim, eu agradeço as presenças de João Brasileiro, de Verlaine Aragão, de Guga Oliveira, a sua presença, de você que está nos acompanhando, que acredita e gosta do conteúdo local, de Ver Sergipe na TV. O Contraponto volta na semana que vem, mais uma vez, aqui, pela TV e pela FM APRP. a TV e pela FM APRP. A TV e pela FM APRP. Transcrição e Legendas Pedro Negri